Música Oi, esta é minha escola. Não é uma escola grande e nem pequena. Ela é a minha escola. É uma escola legal, com crianças estudando e brincando. Ah sim, as crianças aqui brincam muito, o dia inteiro. Inclusive quando não estão na escola. Bem, como eu disse, é uma escola legal. E tem uma galera que adora inventar histórias. É isso mesmo, inventar histórias. A turminha do teatro. Teatro de fantoche também. Música 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 Ah, só uma vez quando chegou uma menina nova na escola, as meninas implicaram com ela. Gente, olha, olha. Eita tropa, essa chata. Tá louco. Não, a travassa. Então dá a volta. Posso passar? Não, dá a volta. Sentei vontade de você dar a volta. Ah, você falou que não ia passar a volta. Mudando de ideia, não pode. Não vai falar que você nunca mudou de ideia na tua vida. Não pode mudar, não. Aí, garota, quantos você tem? Eu tenho 14. Nossa, parece. Você chama a garota? Roberta. Você não tem bem mais de vestir esse jeito, não? Não, é o jeito que eu gosto de se vestir. Você tá se achando, né, menina? Não, eu só queria ser amiga de vocês. Ah, amiga nossa! Que bonitinho. Que bonitinho. Tá bom, a gente vai te dar uma chance, mas não acostuma não, minha filha. Mas tudo acabou, né? Tem uns meninos que adoram paquerar as meninas. É, eu tô sabendo que você gosta de uma menina, né? É verdade, ele é muito lindo, né? Aham? Não, né? Eu gosto de ser um bom também. Ele é simpático, estudiosa, tira 10 em todas as provas. Roberta Mendes? Roberta Mendes. Você gosta daquela luna nova, né? É verdade. Tá vendo aquela mamê, vai roberta, né? Só sabe disso. Ela não tira desde as provas. Ah, vamos, 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 né? Eu também adoro inventar histórias. Essa, por exemplo, desse filme, fui eu que inventei. Legal, né? Tem uma que eu gosto muito. A do menino que queria um elefante de presente. E como toda boa história, começa assim. Era uma vez. Este é Matheus, o menino que vive com a cabeça na lua. E por isso, me renderam alguns apelidos. Esse menino é voado. Doido. Cabeça de vento. Nossa, onde já se viu falar com elefante? Só Jesus na causa. A turma adora zoar ele. Hoje já se viu conversar com elefante. Olha o livro, meu filho. Nossa, menino, vai jogar uma bola. Elefante, 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 elefante. Às vezes, ele fica horas imaginando coisas. Ou então, na biblioteca, lendo. Lendo muito. E é por isso que ele inventa tanta história. Esse garoto é retardado, né? Ah, já passei. Nossa, aquele menino vive inventando história. O que tem uma mulher que está inventando história? Deixa o menino que faz. Tônio da rua. Mas ele nem liga. Na verdade, ele até curte isso. Ele diz que os outros alunos não têm imaginação. Mas, diferente das outras vezes, a galera resolveu dar uma forcinha para o nosso amigo. Aí, cara, eu nunca tinha uma forçadinha. Eu vou até casa de barriga. Oi! Ela vem me zoando. Ela está ficando me zoando. O que vocês querem? Ela vai te dar um negócio na hora e atende. Tá bom? Elefante! O nosso amigo Mateus se deu bem dessa vez. Bem, espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu vou ficando por aqui. Está na hora de ir para a escola. Eu vou ficando por aqui.